O LIVRO DO JUSTOS CAPÍTULO 25 Abraão e Ketura e seus filhos e Ismael Abraão tomou novamente uma esposa em sua velhice. Seu nome era Ketura, da terra de Canaã. Ela deu Zimran, Jokzan, Medan, Midian, Isbaque e Suar, sendo seis filhos a ele. E os filhos de Zimran foram Abhren, Molir e Narim. E os filhos de Jokzan foram Seba e Dedan. E os filhos de Medan foram Amida, Joabe, Gorr, Eliseu e Notar. E os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Hanor, Abidá e Elda. E os filhos de Isbaque foram Maquiro, Beiodua e Tator. Os filhos de Shuach foram Bildad, Mabidad, Munan e Meban. Todos estes são a família dos filhos de Ketura, da mulher cananeia, que ela deu a Abraão, o hebreu. Abraão despediu todos estes. E ele deu-lhes presentes. Eles separaram-se do seu filho Isaac para morarem onde quer que eles encontrassem um lugar. Todos foram para a montanha a leste e construíram seis cidades em que habitaram até estes dias. Mas os filhos de Sabá e Dedan, filhos de Jokzan, com seus filhos, não habitaram com seus irmãos em suas cidades. Eles viajaram e acamparam nos campos e desertos até este dia. Os filhos de Midian, filho de Abraão, foram para o leste da terra de Cuxi. E lá encontraram um grande vale no país oriental. Eles permaneceram lá e construíram uma cidade, que é a terra de Midian, até este dia. Midian morava na cidade que ele construiu. Ele e seus cinco filhos e tudo o que lhe pertence. E estes são os nomes dos filhos de Midian, de acordo com seus nomes em suas cidades. Efá, Éfer, Shanor, Abidá e Elda. E os filhos de Efá foram Meltar, Meshach, Avi, Tizanuá. E os filhos de Efherforã, Efron, Zur, Alihum e Medim. E os filhos de Shanor foram Reuel, Requem, Azir, Alioshub e Alad. E os filhos de Abida, Abidá, foram Shur, Melud, Keruri, Maló, Molri. E os filhos de Elda foram Miker e Rebá. E Malriá e Gabol. Estes são os nomes dos Midianitas, de acordo com as suas famílias. E logo as famílias de Midian se propagaram por toda a terra de Midian. Estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, serva de Sara, deu a Abraão. Ismael tomou uma mulher da terra do Egito. O seu nome era Ribá. O mesmo é Meribá. Ribá gerou a Ismael, Nebaiote, Kedar, Adbeel, Mibzão e sua irmã, Bosmate. Ismael expulsou sua esposa Ribá. E ela retirou-se dele e voltou para o Egito, para a casa de seu pai. Ela ali habitou, porque ela tinha sido muito ruim diante dos olhos de Ismael. E diante dos olhos de seu pai, Abraão. Ismael tomou uma mulher da terra de Canaã. Seu nome era Malkut. E ela deu-lhe Nishma, Dumá, Maza, Shadad, Temá, Ietur, Nafis e Kedmá. Estes são os filhos de Ismael. E estes são os seus nomes, sendo doze príncipes, de acordo com suas nações. E as famílias de Ismael. Ismael levou os seus filhos e toda a propriedade que ele tinha ganhado, junto com as almas de sua família e todos pertencentes a ele. Eles foram morar onde eles encontrassem um lugar. E foram e habitaram perto do deserto de Paran. Ismael foi a sua habitação, a partir de Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como se vivessem para a Assíria. Ismael e seus filhos habitavam na terra e eles tiveram filhos nascidos a eles. Eles frutificaram e aumentaram muito. Estes são os nomes dos filhos de Nebaiote, primogênito de Ismael. Mend, Send, Mayon e os filhos de Kedar eram Alion, Kezen, Shamad e Eli. E os filhos de Adbeel foram Shamad, Jabim. E os filhos de Mipsão foram Obadias, Ebed-Melec e Ieux. Estas são as famílias dos filhos de Ribá, esposa de Ismael. Os filhos de Misma, filho de Ismael, foram Shamua, Zecarion e Obed. E os filhos de Dumá foram Kezed, Eli, Mashmed e Ahmed. E os filhos de Maza foram Melão, Mula e Bidadon. E os filhos de Shadad foram Azur, Minzar e Bede-Melec. E os filhos de Temá foram Seir, Sadon e Yakol. E os filhos de Ietur foram Merit, Iaix, Aliô e Pachot. E os filhos de Nafis foram Ebed-Tamed, Abi-Yashaf e Mir. E os filhos de Kedima foram Kalip, Tart e Omir. Estes foram os filhos de Malkut, da esposa de Ismael, de acordo com as suas famílias. Estas são as famílias de Ismael, de acordo com as suas gerações. Eles habitaram naquelas terras em que eles próprios haviam construído cidades até este dia. Rebeca, filha de Betuel, a mulher do filho de Abraão, Isaac, era estéreo naqueles dias. Ela não tinha filhos. Isaac morava com seu pai na terra de Canaã. E o Senhor estava com Isaac. Ar-Fashad, filho de Shem, filho de Noé, morreu naqueles dias, no ano 48º da vida de Isaac. E todos os dias de Ar-Fashad, que viveu, foram 438 anos e morreu.